E aí galera, beleza? É quem tá falando é o Patife, estamos aqui com o Franklin, pessoal, no topo do Mount Tiriad Porque, ó, quando eu tô vendo esse vídeo, eu não vi mais ninguém postando, beleza? Que eu estou vendo, eu sou o primeiro, se eu não for também, não tem problema, tá? E se alguém postar depois de mim também, não tem problema, porque na verdade isso tem que se espalhar Que eu vou mostrar o easter egg mais foda, recentemente adicionado num jogo que é no GTA V E é simplesmente muito, 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 muito foda Bom, como eu falei, então, eu não sei se eu sou o primeiro, não faço questão de ser também E se outras pessoas, mano, divulguem esse easter egg, é sério, porque é o seguinte É uma planta mágica, na verdade não é mágica, é uma alucinógena e que a gente vai jogar com um animal Antes de eu pegar a planta, deixa eu mostrar onde é que ela fica, tá, pessoal? Ela fica aqui, ó, no topo do Mount Tiriad, certo? Você vem aqui de teleférico, passa pela estradinha e vem exatamente aqui, ó Vocês vão ver essa marcaçãozinha aqui, essas duas bandeiras E aqui está a plantinha no chão, certo, pessoal? Ó, é só apertar ali pro lado pra eu comer a planta peiote Galera, por que eu tô falando pra vocês espalharem isso aqui? Porque são um total de 27 e é simplesmente foda Se liga, eu vou comer a plantinha, certo? E eu virei uma porra de um sigo, é um negócio, como é que é o nome? Ó, eu aperto o A pra decolar, o X pra voar perto do solo, ao voar perto do solo pra pousar E RT pra atacar a ele, velho, eu sou um... como é que é? É uma gaviota, né? Eu acho que é Vamos lá Mano, olha que muito louco, velho E eu posso voar com essa porra, velho Olha isso Ó, aí eu vou apertar o botão pra atacar, se liga, ó Eu cago, velho Sim Eu estou cagando O mais legal, pessoal, é que nessa planta peiote aí Pelo que eu entendi, cada planta peiote, né? Que é essa plantinha que eu comi Você pode jogar... Mano, não é mod GTA Nova Geração, tá? Só na nova geração Na geração antiga não dá pra fazer E é o seguinte, tem 27 dessas plantinhas Elas ficam espalhadas pelo mapa E cada plantinha vai te transformar em um bicho Nesse caso aqui, eu estou jogando de gaivota Porque eu dei sorte, tá? Porque às vezes você pode virar uma galinha e só ficar correndo por lá Sem fazer nada Malandro Malandro, eu estou jogando de... Gaivota, velho É por isso que tinha um mecanismo jogável Se eu vou apertando o A, ela vai bater na asinha, certo? E se eu aperto o X perto do chão, ela pousa Vamos cagar em alguém? Vamos lá Bom, não, eu não vou cagar em ninguém É mancada Então, pessoal, é o seguinte Se eu pegar essa planta, dependendo da sua sorte Você vai pegar um bicho diferente Como eu falei, são 27 espalhadas pelo mapa do GTA Até onde eu saiba, só foi encontrada essa aqui Eu peguei ela lá no GTA Fóruns, tá? E foi por isso que eu consegui fazer E, cara, espalhem esse vídeo, mandem pra todo mundo Vamos ver se a gente consegue Achar todos os 27 Porque eu quero jogar com mais animais, velho Então agora eu estou jogando com a gaivota Depois ali, se eu for ali de novo Eu posso, às vezes, acabar jogando com a galinha Ou com qualquer outro bicho Cara, olha que anima Olha que viagem, né? Deixa eu ver se tem visão primeira pessoa Vamos ver Não, só tem a mega zoom assim, ó Tem a visão super perto dela, né, ó Cara, olha que irado, velho Vamos cagar Olha eu cagando, ó Cocô! Cara, muito foda A Rockstar é maluca, velho Eu só tenho isso a dizer A Rockstar é maluca Deixa eu ver se eu consigo me matar aqui Me matei? Me matei Beleza Aí eu vou sair da alucinação E vou voltar lá em cima Com o Franklin Então você pode dar load várias vezes nessa porra aqui E jogar várias vezes com essa planta muito louca Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse easter egg Olha que muito louco aí, ó Ele tá doidão, mano Tá doidão, Franklin E aí, ó Uma de 27 plantas peiote coletadas Pessoal, como eu falei Divulguem essa porra Mandem pra todos os youtubers Porque a gente precisa achar essas 27 plantas peiote Porque esse bagulho É simplesmente Muito fucking foda fenomenal Beleza, pessoal? Então como eu... Ó Aqui, ó Uma marquinha boa pra vocês acharem ali, ó Tem uma plaquinha aqui, tá? No caminho do negócio ali E aí de longe você vai ver aquelas bandeirinhas E é isso aí Assim que vamos terminando mais esse vídeo, ó Nova geração, tá? Bom, só pelos gráficos Eu não vou nem falar, né? Mas só pra vocês verem que é nova geração Beleza? Visão primeira pessoa Pessoal, muito obrigado por ter deixado esse vídeo até aqui Espero que tenham gostado desse easter egg Fodaço E como eu falei Mano, vamos achar essas 27 plantas Eu tô muito curioso pra ver que mais animais a gente pode jogar Pessoal, muito obrigado Um abraço do Patife Até a próxima E valeu!